E aí DJ Luan PJ Sem graça, sem graça, minha porra Na veima, veima, van Na veima, veima, van É exata que eu tô quando a alequina vem trabal Aê mulher, aê pirã Quer putaria? É com DJ gordosa, valeu Eu bagaça xeréca dela Vegaça xeréca dela Legacy naadafavêla Eu bagaça xeréca dela Legacy naadafavêla ịa Alequina da favela Fica na posição que o palhaço vai te botando Fica na posição que o palhaço vai te botando E aí DJ Luan PJ Sem graça, sem graça É exata que eu dou quando a lei que não vem mamar É exata que eu dou quando a lei que não vem mamar É exata que eu dou quando a lei que não vem mamar Aê mulher, aê piranha, que é putaria? É cu DJ goi não E aí E aí E aí E aí